E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do lado da Rorant, é o seguinte, rapaziada. Hoje a gente está aqui em casa, mas prestes a fazer uma grande viagem, rapaziada. Se liga, todo mundo aqui de casa está preparado pra fazer a viagem do líder do Renato, tá ligado? A viagem do líder do Renato, rapaziada, foi pra Amazonas. Olha lá, rapaziada, o Renato gravando a viagem do líder dele, mano. Olha isso, aquele cara lá, mano, é nada mais, nada menos que o Richard. Mano, fechei esse cara na TV, tá ligado? Velho, olha esse motorhome. Você está maluco, moleque. Olha lá, rapaziadinha atirando a foto da Thumb para o grande evento. E olha lá, tem uma cabelo de triângulo aqui. E por que você vai? Ô Dani, vai na frente. Ah, o boquinho, o boquinho vai de pendurado no para-choque ali, ó. Calma. Que louco, mano, ó, todo mundo enromadinho. Mal sabe que eles vão pro meio do mato sem a tia de terra. Bora, rapaziada, chegou o grande momento, coronado. Valeu, mano. Que não sabe o que tem, manda a foto pra mim, viu? Demorou. Vamos, Thiago. Vamos, mano, tô gravando histórico. Demorou. Olha isso aí, mano. Dani, bora, Dani. Bora, Dani. Nossa, Renato, você dominou nessa viagem. Eu acho que o líder, né, mas vocês que não vem com hotelzinho de luxo, não, filho, na viagem do líder, eu quero, eu quero a Amazona, eu quero o bagulho louco. Bagulho louco. Mano, eu acho que vai ser uma das melhores viagens da minha vida, mano. Obrigado, velho. Todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Carlão. Sem dieta por uma semana. Tchau, Dani. Coronado, assaveiro. Na minha mão. Na sua mão. Faz o que você quiser fazer. Vou deixar liberado pra eu entrar aqui, vou trazer a mão de descansar. Demorou. Ai, que delícia. Tchau, gente. Aí, rapaziada, no shopping. Quem vai ver velho nessa viagem aqui, fala, ei, ei, ei. Bebida, bebida, bebida. Olha, nessa viagem aqui, eu vou levar na Arguile. Tem bebida. Um, dois, três. Bebida, 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 bebida. Nossa, Renata, caro, Deus top, velho. Tem shopping aqui, velho. Ei, vai, Léo, vai, Léo. Eita, sujeira a queixa aqui, ó. Eita. Não tem compo não, seus porcos? É, por isso que nem deram os copos, né? É. E quem não gosta de shopping? Hein? Tem também. Hein? Tá bem, já tem pódica, tem pódica. Ô, Jota, vem, Jota, dá tempo. Faz diserção na polícia, vem. Bom, rapaziada, já estamos indo. O Richard está aqui. Renato, fala sobre a sua viagem do líder agora. Por que você escolheu? Por que você falou do... Escolheu o Richard pra essa viagem? Explica um pouco pra gente, nossos telespectadores, esse público brasileiro que está querendo nos acompanhar nesse exato momento. É o seguinte, eu vou jogar... Eu vou jogar reto aqui o papo. Aham, joga o papo. Eu tento fazer essa viagem já há muito tempo. Só que o Richard, desumilde, não me respondia. Desumilde, desumilde, desumilde. Só quem tem o Instagram lotado de conversa sabe com quem. Eu não dou conta de responder, vocês são meus amigos. Sim. Desumilde, desumilde. Mas ele não ouviu minhas mensagens. Aí eu inventei a história do líder. Eu falei, eu vou pro Jalapão. Aham. Quando ela estava preparada, o Boquinha falou assim, vamos pra minha viagem do líder. Falei, na onde? Jalapão. Ah, aí trocou. Só que a viagem do Boquinha era o Amazonas e a minha era o Jalapão. Aí vocês trocaram. Aí o Boquinha falou assim, mano, fala o seguinte, tenta falar com o Richard uma vez e vai pra Amazonas que eu sei que é o seu sonho. É o meu sonho. Não, dá hora. Aí eu, através do Muca Muriçoca, falei, mano, bora pra ele lá, por favor. Ah, a atenção desse ídolo. Agora, conta a sua versão aqui. Ele manda o direct. Eu nem olho o direct, mano. Eu nem olho. Júlio, eu não olho. Eu não olho o direct. É muita correria. Agora, conta pra gente onde que é a Amazonas, o que que tem lá, o que que o Neroi fazer lá. Parar a Galicia. É porque eu não sei, mano. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui agora não sabe onde é. Deixa eu falar daí. Eu não terminei. Ah, então termina. Aí eu deixei o... Como o Jalapão é uma viagem menos complexa e a Amazonas é... Não, é muito. E a Amazonas... Ah, cego. Pra passagem. A Amazonas é uma viagem mais complexa. Hã? Eu falei, mano, eu não vou pro Amazonas se não for com o Richard. Eu não vou. Aí você queria... Aí eu descobri que o Richard tem... Ele faz turismo lá. Ele leva as pessoas lá. Tem como você comprar. Falei, mano, vamos fazer essa viagem. Aí entramos em contato, se apresentamos. Ele amou. Achou muito legal esse projeto. E aí, né? Mas só que ele... Mano, não é de agora, né? Tá conversando faz tempo isso aí. E aí, eu pedi pra ele fazer o roteiro. Pra quem não sabe, Amazonas, mano, é o maior... É a maior floresta do mundo. É mesmo, é mesmo. Os outros países tentam roubá-la da gente. Não vai roubar, não. Não vai roubar, não. Tenta roubar, não. Jura. Juro, se os outros aí tentam roubar, porque fala que é do mundo, não é do Brasil. Tem alguns livros de história que Amazonas não faz parte do Brasil. O Brasil não tem Amazonas no mapa. É verdade. Sério? É verdade, Richard? Nos outros países. Que o Amazonas é do mundo. É um patrimônio mundial. Mas é do Brasil. Mas quem cuida é o Brasil. E eles falam que o Brasil não cuida Amazonas. Só que, mano... O Richard está lá pra isso. Ele está lá todos os filhos. Os caras querem saquear o nosso... É a maior riqueza do mundo. Todos os medicamentos do mundo está lá. Tudo. Os maiores riscos... Se quiser curar tudo, está lá. Se quiser minério, tem lá. Água, tem lá. A madeira. A maior riqueza de madeira do mundo está lá. Os animais mais raros, está lá. Caramba, velho. Olha, é uma coisa que eu não sabia, de verdade. Ainda bem que... Só que é um lugar também, estrelamente perigoso. Perigoso? Muito perigoso. O que você acha que vai se machucar nessa viagem aqui? Eu acho que o Thiago. Não, eu lembro. O Thiago... O Thiago, você vai se machucar nessa viagem? Não, né? O Thiago é muito azarapá pra viagem. Então, eu acho que eu fiz, né? Voltando aqui, né? Obrigado a atenção. Isso. Hoje eu dei uma viagem legal. Aham. Os amigos, bacana, com conforto. Não, não é louco. Vamos conhecer, eu acho... Lógico, não vai conseguir conhecer tudo, né? Porque é gigante. Mas, tipo... Mas, você já vai conhecer... Eu acho que ele vai levar a gente nos pontos bem importantes. Vamos conhecer as aldeias indígenas, que é o povo que mora lá, né, mano? Ah, não. Ah, não. Ah, eu gostei. Gostaram, rapaziada? Gostaram? Porque, mano, eu tava indo, eu tava indo, mas, tipo assim, eu sei que lá é uma natureza. Eles são os brasileiros, verdade. Nós é português, nós é... Espanhol, inglês. Eles vivem lá, né? Eles vivem do Baduy, mano. E tem que dar todo o respeito do mundo a eles e eu acho que eles vão acolher a gente bem, mano. Tenho certeza. Isso, boa, Renato, fala bem, fala bonito aqui, gente. Palmas, palmas, palmas pra ele. Vígios, tem alguma coisa a incrementar nessa viagem, então? Não, diante desse... Foi tão eloquente, Renatão, que eu vou simplesmente passar a minha vez. Palmas, 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 palmas. E a gente tá indo agora na casa dos bichos, então, que é na sua casa. Quase. Agora, a gente tem que passar a casa. Agora vamos lá em casa, vamos dormir lá, duas noites vocês vão dormir em casa, amanhã vamos se divertir também, conhecendo um bicho. E se preparar pra essa viagem top. Demorou. Vou dar uma exposição aqui, então. O quê? Tô sabendo que em breve vai ter um tal de zoológico do Richard. Soltei. Soltei e eu acho que ainda vai ser o primeiro grupo de outros bichos a visitar quando abrir, né, gente? Ah, não, vou... Palmas pro Richard, a gente foi aqui, meu velho. A cara do Richard, o Renato contando isso aí, o Richard. A memória é fiquinha. O Renato contando tudo, nos planos. Mas é isso, rapaziada, tamo partindo pra casa dos bichos que estão na casa do Richard. A gente vai pegar na cobra, a gente vai pegar na aranha dele. Tudo que tiver lá, não vai pegar. Tiago, qual bicho você quer pegar lá primeiro? Na cobra, né? Na cobra? Mano. Você que fez esse bicho de jaguário? Sabe o que eu acho mais legal do Richard? Mano. É o seguinte, hoje ele tem dois canais, né? Um grande fã do trabalho, assim. Sim. Um trabalho, faz aventuras e uma casa dos bichos. E é massa, mano. Ele explica tudo sobre o bicho, tudo. Tem uns bichos que eu tinha medo, que eu falo, nossa, mano. É muito mal, ele tem um... Aquela aranha lá do caralho. Aquela aranha, calma. Aquela cabeluda? É, eu escolhi o meu cachorro por causa desse canal dele. É, o que o meu cachorro come, o que não der. Mano, eu senti tudo pro canal dele. E eu acho que lá na Amazon vai falar, ó, isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é cultura. Você vai levar a tua primeira mordida de serpente amanhã. Não, galera, não vai no zoológico. É, rapaziada, vamos seguir viagem, mano. Essa viagem está apenas começando. E, velho, eu estou muito feliz, mano, em fazer parte dessa segunda aventura. Meu amigo, chegamos aqui. Chegamos, ó. Hã? Coloca um... Chegamos, 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 chegamos aqui. Desce um, coloca um toque. Ah, coloca um toque. Eu coloco um toque, então. Chegamos, rapaziada. Chegamos o bagulho louco. Você é louco. Chegamos aqui, bicho, Maria. Bora, bora. O Léo coloca a pedra. Eu coloco a pedra. Vou deixar com o meu peixe. Ô, Bruce, está montando aquele copo de respeito. Eu estou, meu peixe. Então eu estou com você, filho. Bora, bora, bora. Eu vou colocar lá o toque. Rapaziada, chegamos. Rapaziada, chegamos. Além de um motorhome, que é gigantesco já. Rapaziada, chegamos aqui na casa do Richard. Nego, de verdade. Eu pensei que era mentira que você ia dirigir tudo isso. Não, eu falei isso. Não, eu falei isso. Ainda bem que no barco eu vou estar junto com vocês. Não, você vai estar do lado que a gente está. Não, o que eu falo o Richard. Não, espera aí. Espera aí, assim. Dona, segura o meu canal aqui, por favor. Eu vi uma lenda que quando você vai e fecha um rolê com ele. Não, ele vai embrasar com você. Mano, ele não saiu do volante ali. Não deu atenção. Eu pensei que de verdade o negão, que era o cameraman. Você não viu o Nego dormindo? Eu vi ele dormindo. Mano, você não viu o Nego. O Nego tá assim. Nossa, Richard, é legal. Ele dormindo. Não, eu vi o Nego dormindo. Ele fez duas etapas. Ele dormiu no meio do caminho. Ele saiu daqui, dormiu e pegou de manhã de novo. Ele dorme na estrada. Eu percebi, eu percebi. Ele põe um óculos escuro, juro por Deus. E fica assim, ó. Ô Richard, eu pensei que você não ia aguentar dirigir. E eu ia ter que dirigir. Mas eu vi que você dirigiu até o final. Então, Nego, de verdade, muito obrigado. Muito obrigado por você ter dirigido. A gente tem o tempo pra você. O Léo vai te dar um novo motorhome, mano. Aê, gente. Obrigado, viu, gente. Cala a boca. Gente, então é isso, mano. Chegamos aqui na casa do Richard. Vamos entrar na casa dos bichos. Na casa dos bichos. Velho, vamos pegar na cobra dele, então. Vamos pegar nas aranhas. E, gente, meu Deus do céu. Eu não sei o que vai acontecer. Que a gente vai entrar agora. Chegamos agora. E é isso, mano. Vamos entrar e vamos ver o que nos espera.